Melhor de ser tudo, os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, e vejam só, não é que temos surpresas aí em relação à atualização, coisas que ninguém estava esperando, né? É, brincadeira. Como de costume, enfiaram no jogo modificações escondidas, algumas delas que vão impactar, sim senhor, o jogo, inclusive aqui na nossa FAAC, né? Vejam que, primeiro, mudaram o cano ultra leve, né? Que além de dar Strafe Speed, também te dava um pouquinho de range, agora só dá Strafe Speed, deram uma consertada. O cano cavalaria, que dava alcance, agora só mexe com o dano do veículo, dava também Bullet Velocity, né? Velocidade das balas. E vejam, o cano eliminação, que era um cano que te dava Strafe Speed e também Bullet Velocity, era um cano que era utilizado pra você fazer uma FAAC secundária, pra usar um pouco mais de SMG, um pouco mais como secundária para um Sniper, ela agora ganhou alcance de dano efetivo, tá bom? O cano força-tarefa também, que dizia, né, aumentar o dano, nunca foi comprovado, mas agora também não tem mais esse detalhe aqui de aumentar dano. Então os canos foram mudados, este cano eliminação, que era frequentemente usado para uma FAAC mais leve, mais próxima à SMG, agora simplesmente não funciona mais. Outro detalhe importantíssimo é que finalmente começaram a consertar, né, depois aí de, entrando no quarto mês de integração do Cold War, consertar os carregadores que desde a integração vem sem os downsides, né? Qualquer coisa que tivesse em vermelho aqui não era aplicada, então agora os carregadores rápidos de projéteis, eles aumentam sim o seu tempo de ADS, o seu tempo para apontar a mira. No caso da FAAC, está em mais de 50 milissegundos, trazendo o tempo de puxada de mira da FAAC, que era por volta de 334ms para quase 400ms, que já é um tempo de puxada bastante pesado, né? Então, provavelmente, vocês jogadores de FAAC, eu, jogador de FAAC, vamos optar pelo carregador de 50 aqui, sem o recarga rápida, beleza? Até porque o recarga rápida está bugado e não está recarregando tão rápido quanto deveria. Então, esse é o carregador para ser usado, ele também vai te dar uma penalidadezinha, mas não tão pesada quanto esta daqui. Nota que esses carregadores de recarga rápida, eles todos, em todas as categorias, foram nerfados. Então, snipers, submetralhadoras, rifles de assalto... Alô, ativismo! Seu jogo está bugado aqui! É... O que eu estava falando mesmo? Foram consertados. Foram consertados e agora está aumentando o ADS. Outra coisa que mudou, vejam só, um stealth buff na grosa. Isso aqui é bem interessante. A grosa é um rifle de assalto que esteve sempre ali na beira de ser uma arma viável. É uma arma que tem cadência de tiro bom, é uma arma que tem um dano base bom, é uma arma que não tem os melhores multiplicadores. Ela tem alguns problemas. Ela não tem um recuo muito legal. Então, assim como todas as armas do Cold War, né? Alô, Activision! Quatro meses! Corrige os recuos aí do rifle de assalto. Porém, eles mexeram nesse cano aqui, que é o último cano, que é um cano chamado CMV 1000 Spec, que é o último cano da grosa. O que esse cano está fazendo com a grosa agora? Ele faz... Veja só. Aqui nós temos a grosa azul, que é a grosa normal, né? Que tem um alcance aqui de 31 metros. E depois ele quebra, né? Ele tem drop-off de dano. Ele tem aqui uma redução de dano com a distância. E um aumento no tempo de TTK, né? A grosa com o cano CMV 1000 Spec, ela simplesmente não tem mais drop-off. Tem as mesmas características que, por exemplo, a AUG e a M16. Ela mantém o seu dano e o seu TTK à distância, sendo, inclusive, mais interessante que a FAAC em diversas situações. Aqui não está atualizado ainda, tá? Eu coloquei até para contar 100% do ADS Time, mas o True Game Data não está atualizado, por exemplo, com o carregador de 50, o tempo que a FAAC ganha. Aqui ele está com 0.571 de milissegundos e você adiciona 50 em cima disso, que são 50ms que, por exemplo, você tem no carregador rápido ou um pouquinho menos no carregador de 50 normal. Ele vai aqui por volta de 0.62, 0.61, 0.62, que é justamente o TTK inicial da grosa. Temos alguns detalhes. Esse é o TTK na cabeça, o TTK no peito já é bem comparável. O TTK no peito já está aqui bem pau a pau, ó. E o multiplicador para estômago e para extremidades da grosa, como vocês podem ver, a FAAC tem um multiplicador melhor. A FAAC tem um alcance base de 36. É um belo alcance. Isso pode ser estendido pelos canos ainda, mas é aquela coisa. A FAAC não será tão dominante ainda. por conta do nerf no ADS. Ainda tem, tudo bem, cadência de tiro muito boa, o dano muito bom. Tem um recuo que é um pouco chatinho, né? Mas continua sendo uma arma super leve, comparável a uma submetralhadora. Não vai sumir do jogo, porém foi um pouco enfraquecida. Este enfraquecimento, então, abre espaço para novas opções, né? E vamos colocando aqui a grosa no radar para vocês. Vejam como a grosa base, ela fica muito pau a pau com a FAAC até 31 metros, e depois ela perde a FAAC, fica até melhor. Depois que a FAAC tem a sua redução de dano, o TTK da FAAC ainda fica melhor a distância, além de 31 metros. Agora, a grosa com o cano CMV 1000 spec, ela simplesmente não perde dano a distância e continua com o TTK super baixo. Baixo e muito superior, tanto a FAAC quanto a grosa padrão. A grande questão é que a grosa equipada com este cano, ela tem ainda um aumento do seu recuo que já não é muito legal. Aqui está o Tony do True Game Data, o TGD, mostrando para vocês. Esse é o recuo padrão da grosa e esse é o recuo da grosa depois de adicionado o cano CMV 1000 spec. Então dá para ver que ele aumenta aqui em cerca de 20%, né? A dispersão vertical das balas. esse recuo que já faz quase um S assim, que não é um recuo legal de controlar, né? Diria, inclusive, de novo para vocês, que os recuos das armas do Modern Warfare são delicinha de controlar, porque geralmente são recuos que puxam ou para a direita ou para a esquerda, para cima e para a direita, para cima e para a esquerda, né? Para a esquerda, depois para cima. São recuos que dá para você treinar e dá para você controlar. Agora, esses recuos que puxam para a direita, sobe, depois para a esquerda, depois para a direita de novo. Isso é um saco, velho. Isso aqui não faz o mínimo sentido. Isso aqui não deveria existir dentro do jogo, né? Eu prefiro um recuo aleatório do que... Isso aqui é aleatório. Isso aqui é bastante aleatório, né? Vou deixar minha indignação um pouco de lado. Não gosto do que eu vejo. Isso aqui me revolta. Mas é o que tem para hoje. Então, se você quiser uma grosa que não tem queda de dano à distância, você terá que lidar com esse recuo, o que também não faz sentido, porque é a distância você quer acertar os tiros. O ideal seria que nós tivéssemos uma opção de rifle para lidar, para ser tão eficiente quanto a Galil, quanto a Ramset, quanto a AUG M16 à distância, que também é difícil de acertar a distância à AUG M16 com aquela... com o track-track deles, né? De três tiros, com a rajada. Se a grosinha tivesse um recuo gostosinho, um recuo saboroso no azeite, como o daquilo já foi, como o da Grauzinha 556 já foi, a comunidade tem saudade disso, queridos. Coloquem aí nos comentários. Vocês não gostariam que a gente tivesse um outro rifle de assalto à longa distância? Enfim, de qualquer forma, esse tipo de informação, esse tipo de coisa que está aparecendo dentro do jogo, que são rifles de assalto sem drop-off, sem queda de dano à distância, eles colocam em xeque também outro aspecto do jogo, que são as snipers. Para que você vai ter uma sniper se o rifle de assalto à longa distância é ultra-eficiente e não perde efetividade? Não perde condições de matar um alvo a 100, 200 metros, né? Então o sniper está cada vez mais caindo em desuso. A grosa aparece no jogo como mais uma opção, apesar de, por conta do recuo, não ser aquela coisa toda. Eu diria até que se o cano não atrapalhasse o recuo, se mantivesse esse padrão aqui, esse padrão aqui é praticamente reto, né? Não é tão bizarro, olha. Temos aqui alguns saltos, né? Entre um tiro e outro, entre uma rajadinha e outro. Aqui tem um agrupamento nas últimas balas. Eu acho que dá para lidar com esse spray aqui. Dá para lidar com esse spray aqui. Esse aqui é muito mais bizarro. Isso aqui já seria um rifle pau a pau ali, já seria um rifle que daria, o quê? Vontade de testar. E daria para a comunidade uma alternativa a essas outras armas que eu já trouxe para vocês. Então, isso aqui é parte das mudanças que houveram nos canos e nos carregadores, que são mudanças ocultas. Tem mais coisa ainda específica de metralhadora leve, tem coisa específica de sniper, tem coisa específica de submetralhadora que eu trarei em outros vídeos. Mas o mais importante, eu acho que o que mais mexe no meta no momento é isso aqui, que envolve a Groza e a FAAC. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre essas mudanças. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro, conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti